Rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Kralke E como a gente tá falando de Kralke, vai sair um vídeo do Kralke Às 9 horas lá no meu canal 2, tá ligado? Vai sair um vídeo pesadão no meu canal 2 Então já se inscreve e ativa as notificações pra receber esse vídeo, beleza tropa? Então marcha na boneca Nesse vídeo a gente vai trazer o Kralke Que ele contou uma história com o Tio Esses Nacional, fez uma revelação ali E deixando claro rapaziadinha É que as vezes a rapaziada vem aqui e acha que os vídeos é de treta Não é treta, tá? Ele só tá contando a história ali E inclusive as polêmicas que tinham entre Kralke e Tio Esses estão resolvidas, beleza? Eu vou deixar aqui a live pra vocês Um salve aí pro Rimas Elevados também que gravou essa live pra nós, beleza? Pega a visão tropa, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Esse daí é aquela faixinha do Alves, carai É aquela faixinha do Alves Mas eu vou contar o que aconteceu, família Ó, eu vou contar um pouquinho só do que aconteceu Ó, não Eu tô calculando aqui se dá ruim contar Eu vou contar uma parte do que aconteceu O que aconteceu? Esse ano, quando o Joyce chegou lá no Nacional O bichão tava, mano, a milhão assim Inspirado em pá e pá e não sei o que Tá ligado? Aí beleza Aí todo mundo sabia que o Joyce era o favorito, né? Aí beleza Primeiro dia era pra ficar no quarto Aí o bagulho foi dividido, família Foi dividido, pique jogador de futebol, tá ligado? Tipo assim, três num quarto, três no outro, três no outro, três no outro Aí no meu quarto era eu, o Drizzi e o Joyce, tá ligado? O meu quarto era eu, o Drizzi e o Joyce Só que ironia, o cara que eu ganhei e o cara que eu perdi Era eu, o Drizzi e o Joyce, tá ligado? No meu quarto Só que o Joyce não foi pro quarto E nem o Drizzi, tá ligado? Ficou só eu Porque o Drizzi, ele mora em BH e ele não quis ir pro hotel E o Joyce ficou em outro hotel, mano Pá Aí, mano, não ficou Aí eu fiquei, meu quarto Aí eu fiquei, tipo, nossa, suavão, pá E todo mundo dividindo os outros quartos, pá Mas aí, família, o que que aconteceu? Eu tava, eu tava o amigo da solidão nesse dia, né? Aí no outro dia, o primeiro dia do Nacional Todo mundo, o primeiro dia do Nacional Todo mundo lá Aí o cara explicando, né, mano Não pode falar de família Não pode não sei o quê Bababá, passando as regras pra nós, né? Tal, tal, tal Aí daqui a pouco todo mundo Aí ele falou assim, vamos fazer um bagulho aqui Vem todo mundo, coloca a mão aqui, ó Uma em cima da mão do outro, assim, ó Pra gritar, né? Tipo, um, dois, três Família de rua, tá ligado? Esse bagulho Aí todo mundo, ó Vocês podem perguntar isso, mano Pro César Pode perguntar pro Alves Pode perguntar pro Jeff Pode perguntar pra todo mundo que tava lá Todo mundo aqui de boa, assim, ó Aí foi todo mundo colocando a mão, né? Aí eu falei assim, mano Eu vou pôr a mão por último, assim, né? Pra dar uma sorte, sei lá Aí eu coloquei a mão, assim, do nada O Choice colocou a mão em cima da minha, assim Aí, antes de gritar, tipo Um, dois, três O Choice fez assim, família Mano, juro por Deus Aí, Choice Eu quero depois você explicar pra nós Esse bagulho que até hoje Eu fiquei com medo disso até hoje Todo mundo, assim, ó Pá, colocando a mão Aí o Choice Chegou assim Tchacu, tchacu Aí eu olhei pro Choice, assim Falei, oxe, doido Que porra é essa, louco? Aí eu já fiquei com medo, já Aí eu já fiquei com medo, já, mano Eu já falei Vixe, tio Aí eu já fiquei pensando assim Eu falei assim, oxe Meu Deus do céu Aí, mano Aí eu fui pro banheiro Lavar a mão, assim Já lavei a mão Aí eu já fechei o olho Eu falei, Deus Não sei o que é isso aí Mas, meu Deus Me protege Sei lá Que bagulho é esse Só que é porque o Choice Ele Deve ser algum bagulho da sorte dele Sei lá Tá ligado? Não sei, velho Igual eu tenho a camisa do boca O cara, ele tem o bagulho dele Que protege ele Que deu a sorte Aí, família Aí quando eu fui batalhar com ele Eu falei pro Alves assim Eu falei, Alves Me empresta o seu bagulho de Jesus Aí Eu falei pro Alves assim Eu falei Eu falei, Alves Me empresta o seu bagulho de Jesus Aí pra eu rimar com ele Na moral Aí, olha Aí, eu não tô zoando não É o bagulho do Alves É aquela faixa É aquela É aquela faixa É aquela faixa do Alves Eu falei, Alves Na moral E empresta o bagulho Pra eu batalhar com o Choice Aí, né Porque vai que Eu falei assim Vai que, né Sei lá, velho Nunca se sabe, né Eu falei, mano É, mano Depois você se pergunta pro Alves Assim, ó Vai lá no Alves E manda uma pergunta pra ele É verdade que o Kral Que batalhou com a sua faixinha de Jesus É, fi Aqui na casa do Senhor Não existe Satanás, fi Jesus humilha o Satanás Jesus humilha o Satanás Aí, aí ele emprestou essa faixa, mano Aí eu coloquei aqui no bolso E fui rimar, velho E ganhei Graças a Deus, aí Mas eu fiquei com medo do Choice Nesse dia Eu falei, vixe, mano Fiquei, meu, com medo Assim, velho Sei lá Falei, oxe, mano Bem na minha mão ainda Tchicu, tchau, tchau Falei, vixe Fui lá, lavei Não tinha nem alquim gel nessa época Ah, parceiro Fiz uma oração ali Falei, vixe Mas é isso Moleque Foi engraçado Agora é engraçado Mano, a gente ficou com medo, tá, fi? Rimo Calmo igual o monge Olho verde Você é ruim Inimigo do Saravá Você é louco? O que é Saravá, doido? O sobrenome do meu avô é Saraiva Mano, todo mundo ficou Ô, vocês zoeiram Não tô mentindo Todo mundo ficou com medo Desse bagulho É porque foi muito estranho, né, mano? Aí como o Choice já não quis ficar no hotel com nós lá Aí eu já comecei a fazer várias teorias na minha cabeça, tá ligado? Falei, vixe, mano Tá acontecendo Agora, pra finalizar pra vocês aqui Eu vou colocar o Choice falando sobre o que tinha com o Krauk Que tá tudo resolvido Olha o tempo atrás isso, né, rapazadinho? Deixando claro pra vocês Então é uma coisa que eu comecei a acompanhar muito Mas eu queria falar do Nacional, viado Porque Eu tava acompanhando muito esse Nacional, mano Eu tava acompanhando muito esse Nacional Muito E pra mim Esse Nacional é o maior até hoje É, eu não acho Tipo assim É aquele lance de eu estar acompanhando Então o maior é assim Eu falo assim Sim, sim, claro Caralho, eu achei esse Nacional muito forte Foi, foi Foi marcante Foi marcante pra essa geração Isso, tem você Tem o Krauk Tem o Cesar que ganha Tem o Greasy que perde pro Cesar, tá ligado? Sim, sim, sim Então eu vi os moleques e falei Mano Você, o Krauk, o Cesar, o Greasy Qualquer um desses podia ser campeão Aquilo foi muito importante pra mim, mano Aquilo ali foi muito importante pra mim Acho que eu fiquei pilhado demais Esse foi o meu Cesar, você pilhou? Pilhei muito Eu achei que na hora que você dá uma pilhada Mas eu sinto que você dá uma Respirada a fundo Aí eu falei Caralho, moleque, controlou, pá Não, não, controlei não Sério? Controlei não, mano Porque se eu tivesse controlado Eu teria vencido O Krauk, porra, tem todos os méritos Porra, hoje em dia Já tive treta com esse mano Mas porra, hoje em dia Nós resolveu ali No evento que teve na aldeia Cara, o cara A gente boa O cara tem um trabalho maneiro Que, porra, tem um reconhecimento Foda hoje Isso é maneiro pra caralho Ele merece E teve esse episódio, né Da nossa batalha Nossa embate ali Foi dali que até a gente Saiu meio tretado Que ele me falou um bagulho Que eu não gostei Depois do fim da batalha E tal Ah, depois que acabou a batalha? É, mas também O que eu vou ver A gente tava A rima do que ele fala Do seu pai Pra vocês terem levado a mão Sempre levei a mão Esse tipo de coisa, mano Mas eu fiquei Eu fiquei Já tava até acostumado Quanto a isso Porque já ouvia Tanto isso em batalha Que isso não ia Ia fazer Tá ligado? Tipo, perdi pro cara nacional Aí vou ficar bolado Nunca ficou Nunca ficou bolado com ninguém Pedi pro cara nacional Ficar bolado por causa disso Porra, aí Ninguém até achar Que eu tava Tipo, porra Porque eu perdi Tá ligado? Tá, de ranço Porque eu perdi Não, perdi Fiquei muito frustrado Mais comigo mesmo Do que qualquer outra coisa Tá ligado? Mas A gente tava ali De sangue quente também E tava apilhado também E queria muito vencer Tá ligado? Eu respeito isso Porque eu também Queria muito vencer Mas olha Você tinha quantos anos ali? 17 pra 18 18, sei lá Mítico 17 anos Aquela Aquele viaduto É gigante Fica gigante Malandro Eu ficava imaginando Vocês lá Que eu falava Mano, olha o tanto de pessoa E na primeira fileira Tá o Jonga te olhando Nossa, o medo de errar Mas nessa época aí Vou te falar, mano Eu, eu, o Jonga Não tinha tido ainda Essa proporção Sim, tô ligado Tá ligado? Tava o Freud também Tava o Jonga, o Freud e o Xamã Na época Tava a mãe da minha filha Também tava lá na frente E eu tava tranquilo Porque eu tava me sentindo Entre 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 Gente que queria Me ver vencer Queria Queria ver um espetáculo Rolando ali Gente que tava botando Energia positiva Você tava me sentindo Pressionado com os caras Não, não Sim, tava me sentindo Gente grande já Tá ligado? Já tinha lançado Nos trabalhos Então tipo Tava entre os caras Então também Não fiquei pressionado Pela presença dos manos Tá ligado? E eu pensei que você ia ganhar Mano Eu também Porque Porque na hora que você rir Eu tinha certeza Que eu ia ganhar Os caras Os caras Vibrar muito Eu tinha certeza Que eu ia ganhar Foi 1x0 na plateia 2x1 no jurado Tá ligado? Tinha certeza Que eu ia vencer Mas o Kroak mereceu Ah, isso que eu ia perguntar Kroak mereceu vencer Kroak manteve o controle Kroak me respondeu a altura Você acha que ele tava Mais bem preparado? Eu não sei se é bem preparado Mas ele me venceu ali Naquela batalha Ele me venceu Se trata disso É que você falou Ele me venceu Que você pilhou muito né mano Então ele não ter se pilhado Foi tipo Ele tava muito preparado Irmão O regional do São Paulo É um dos mais difíceis do Brasil Tem vários MC Muito pica aqui Mas do Rio também mano Não, mas em São Paulo É muito cultural batalha cara Entendi Porra, na leste tem Tem várias batalhas Tá ligado? Aqui tem batalha de domingo a domingo Tem várias batalhas na leste Tem batalha de domingo a domingo Lá não é assim No Rio não é assim Tá ligado? Não é Não é mesmo Batalha às vezes As pessoas Abandonam um pouco a batalha Tá ligado? Galera lá gosta muito De dar rolé Tá ligado? Lava batalha como rolé Tem muito disso Tem várias batalhas fodas Não tô falando E porra Eu já fui na maioria Fazer show Tá ligado? Nas rodas cultural Porque eu acho muito importante Fomentar esses movimentos Mas não é uma parada Tão constante quanto aqui Aqui é muito cultural Aqui é muito mais competitivo Aqui não é o que se prepara muito mais Nem o treino aqui irmão Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse Se você viu o vídeo e gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu?